Não, ele disse o contrário. Não, eu vi um vídeo em que ele disse exatamente que era possi... Ui, eu já perei agora... Olha, sabes que... Sabes que para o bem desse programa... É óbvio que isso é comédia, mas era pouco aqui... Aqui embaixo, exatamente... Nice, nice, nice... Esse é o Campo Global, dia 26 de Maio, tem um show... Na casa das pessoas que quer... Vamos à luta! Tiago Costa, bora aí, bora aí... Com essas vossas palmas... Não, mas também, atenção, não são mesmo obrigados, men... Bem-vindo, bem-venim, men, bem-vindo... Epa... Hoje é mais um dia... Como é? Será que esse programa já está a entrar naquela fase... Que tipo, começa de um mambo a brilhar bem... E depois entra aí numa cena que depois vai... Ou eu que sou mesmo, sou estúpido... Que não estou a cumprir bem as regras já... E estou a estragar esse mambo... Boa noite, men... Boa noite, boa noite... Como é que é? Tudo bem? És tu... És tu... E eu, por acaso, tive a oportunidade de te avisar no início... Para não te meter em cena... Não voares... Porque a dinâmica e a consistência é importante... Precisamente por causa disso... Porque às vezes te testam... Estás a ver? Então tens de ter mesmo calma e seguir em frente... Estás a perceber? Não, men... Mas sabes quantos anos não gasta nisso, men? Sempre não tenta? É... O avião tenta pegar voo baixo... Ah, não tens de ser... Men... É f*** isso... Eu não sei... Eu não sei há quantos anos é que tu estás nisso... Eu sei que a Unita está... Pelo menos 45... Eu preciso de uma formação contigo... Eu preciso de uma formação contigo... Eu preciso de uma formação contigo... Como ter paciência... Perante as merdas... Mas é... É preciso... É preciso... É difícil... É difícil... Fazer... Fazer é difícil... E depois aqui também... Um gajo vende muito a ideia de que... Não... Não estamos a fazer as coisas pela fama... Não estamos a fazer... Porque temos uma visão artística, cultural... Mas bem lá no fundo... É uma mentira isso, né? Mas não é para a fama... Tu queres combu... Tu queres viver da tua arte... Tu queres viver de te expressar... Isso é uma coisa... Mas eu não acredito que tu estás aqui... Ah, porque eu quero ser famoso... Queres ser famoso o quê? Do Youtube? Queres ser Tik Tok? Queres ser o quê? É para mim alguma coisa que sirva... Alguma coisa que sirva... É para ser o comum... Vai para o Conselheiro da República... Não serve para nada... Mas vai para lá... Vai te servir a ti... E olha... Foi curioso essa cena do Conselho da República... Que... Os conselheiros da República... Não aconselham a República... Aconselham um gajo teimoso... É impressionante... É impressionante... Teimoso... Mas se calhar... Eu só é que sou estúpido... Porque bem no fundo... Se calhar o ítimo é que é a República... Olha... Por exemplo... É uma forma de ver essas coisas... É uma forma de ver essas coisas... E nós é que pensamos que somos a República... Ah... Nos avisamos... Ok... Esse é um programa que... Tem piadas de teor político... Né... E também... É... É um programa que... Em algum instante vai sair... Testo inteligente... Muitos não acreditam... Você... Me diga lá uma coisa... Eu... Eu provoco muito o público com essa história do matumbo e tudo mais... Porque... Eu consigo identificar rapidamente quando tem matumbo na plateia... É incrível... Eu não sei quando é que eu conheço dom... Mas... Assim... Tipo... Eu consigo ver... Ele pode ficar calado... Pode rir... Eu consigo perceber... Esse é matumbo... Ok... Sim... Normalmente o Wiki usa chapéu... Mas tu... Não... Mas isso é... Claro que não... Tem gente aqui de chapéu... E por acaso elas não gostam de ouvir a verdade... Eu não devia ter dito isso... Não... Estúpido... É... Por acaso... Por acaso... Continua a ser muito estúpido... É... Às vezes... Porque às vezes... Ah... Já agora... Tu tá sempre a dizer que isso é um show talk... É... É... Ah... Eu tenho que dizer isso por cá... Na segunda edição... Alguém viu... Na net... E disse... Não... Não é um show talk... É show talks... Porque é tóxico... Essa porra... Essa merda que tu inventaste... É tóxica... Estão a ver... Porque fica aqui... Tipo... Imagina... Vê o exercício... O capo global acaba por ser tipo... Comentarmos notícias da semana... Sim... Agora imagina o que é que é... Tipo... Não sei o que é que tu preparaste... Eu também... Tu não sabes o que é que eu preparei... A coisa boa é que eu não preparei nada... Eu também não... Boa... E de repente nós atiramos para o público... Tipo... O que é que aconteceu essa semana que queres falar sobre... Tipo... Tu atiraste o tópico e nós começámos a matar aqui... Isso é tóxico... Porque... Não há uma preparação... Tirando só o facto de nós sermos impecáveis... Também... Também... Não... Ok... Não... Gostei dessa parte de impecáveis... Só que esse é um termo que o público desconhece... Estás a ver? Não há problema... Só com um dicionário... Olha... Com um dicionário... É melhor começar a fazer também com dicionário... E depois... E depois o que é que fazes? Tu fazes... Falas... E depois vás ao dicionário... Quando tu falas... És o... Presidente João Lourenço... Quando tu vás ao dicionário... És o Adão da Almeida... Que é quando estás a... A explicar... O que é que aqui... Está bem? Acho que é um bom exercício... E sobretudo... Não... Mas atenção... Só funciona ser Adão da Almeida... Se fores a explicar o óbvio... Mas é o óbvio... No dicionário tem um óbvio... Se tu conheces o significado da palavra... Agora... O impressionante é quando tens... Até gente que está a acompanhar... Que nem sequer sabe o significado da palavra óbvio... Aí é que é bem complicado... Olha... Então aproveitas... E subscreves teu canal... Subscreva o canal... É óbvio... Então... Ah... Estávamos no Show Talks... Mas já agora... Duas notícias que eu vi... Que eu acho que valem a pena... Primeiro... Não sei se vocês sabem... Não sei se viram... O Quintino Moreira... Há uma notícia que diz... Que o Quintino Moreira vai casar... Com a vice-presidente do APN... Ah... Que eu vi... Não é que vai casar... É que pediu em casamento... Ah... Uma coisa é pedir... Outra coisa é te aceitar... Eu não sei quem é que aceita... Um anjo que dá laranjas... Primeiro... Primeiro tem isso... É... E depois... E depois... Tem... Pensa comigo... Essa é a minha lógica... Duas ou três lógicas... Aqui mesmo... Só assim... Eu até disse... Portanto... O Quintino... A notícia diz... Que o Quintino Moreira... Vai... Pediu em casamento... A vice-presidente... Do APN... E nós todos sabemos... Que o APN... Foi extinto... Na minha cabeça... O Quintino... Se lhe aceitarem... Vai casar... Com uma funcionária fantasma... Não faz sentido... Não faz sentido... Não... Não... Não faz sentido... É... Mas para mim... Faz muito... Quer dizer... Faz menos sentido... Terem que anunciar assim... Pediu em casamento... A vice-presidente do APN... Tipo... Ela não tem nome... Sim... Teriam que dizer... Pediu em casamento... A Georgina mesmo... Porque... Seu partido... Já não existe... Exatamente... Você é a pessoa que era antes... Estás a ver? Não é verdade... E eu não sei se é uma daquelas rabudas... Que aparecia ali no... Eu não sei... Eu continuo a achar... Só que a ala... Ser fofas é puxado... E depois... Relativamente a isso... O Quintino vai casar... E nós... Público... Os cidadãos angolanos... Nós não temos noção... Do que é que ele fez... Com os 4 milhões... Que ele recebeu nas eleições... Atenção... É um problema meu? É... Porque eu sou cidadão... Mas mais do que meu... Na minha perspectiva... É o problema de quem vai casar com o Quintino... Porque assim... Essa da alma amanhã... Vai aparecer... Ah... Eu não sei quanto é que ele ganha... Não foi falta de aviso... Não foi falta de aviso... Está a ver? Uma pessoa que... As eleições... De todos os angolanos... 4 milhões de dólares... Que o Estado deu... Não apresenta as contas... Olha... Isso foi aqui... Isso foi aqui... Olha... Essa aqui foi nos chapéus... Essa foi nas t-shirts... Alguma coisa... Uma satisfação... Depois vais casar... Vai acontecer alguma coisa amanhã... Vai vir dizer... Ah não... Ele não me respeita... Ele não respeita os angolanos... Mas queres que te respeite a ti... Ok... Está bom... Se calhar mais angolana... Não... Mas agora... Era bom tu veres também... Um pouco... Na perspectiva humanista... Humanista... Que é tipo... De respeito ao Quintino... Ok... Quando o dinheiro é pouco... Dá para contar... Dá para apresentar... É pá... Dinheiro é muito... Dá trabalho... 4 mil... 4 milhões de dólares... Olha... Já é melhor do que que farias com 4 milhões de dólares... Não sei... Mas vamos ainda pensar... Em abrir um partido... Para recebermos os 4 milhões... E depois decidimos... Já pensaste nisso... Não... Eu acho isso fixe... Não... Já está... Já está... Tanto é que... Quem segue o meu canal... Já sabe que tem aí o partido... O MPLAF... Vocês são teimosos... E não... Não estão muito disponíveis... A entender... Que é uma visão futurista... O MPLAF... É um partido que veio para ficar... É um partido que sempre irá... Como é que eu posso dizer... Irá depender do que os outros tiverem feito... E no fim ele vem e tem créditos... O MPLAF... O objetivo... Vem se não é um objetivo interessante... Um dos objetivos fundamentais... É ir e vir de férias... Sempre que possível... Olha só... O MPLAF rumo a um buraco qualquer... Quer dizer... Se temos partidos que dizem que têm objetivos... E depois na hora de... Não há... Não apresentam... Não apresentam... O meu partido... O objetivo é não apresentar... Mostra claramente que não tem objetivo nenhum... Logo... Você não vai exigir... Seria o partido mais coerente que íamos ter aqui... Provavelmente... Finalmente íamos alcançar a transparência... Sim... Não... Se há uma coisa aqui a ver seria transparente... Porque nós, por exemplo... Não íamos ter nenhum lugar... Não íamos ter nenhum assento no Parlamento... Porque nós própriamos... Fazendo os próprios assentos... Essa piada é muito burra... E é daquelas que você pensa que as pessoas vão rir... E depois não... Tem gente de chapéu aqui... Olha... Opa... Ah... E faltava uma terceira cena... Não sei se viste... Por acaso gostaria muito de recebê-lo... Se tivesse a ver isso... Cota... Valdemar José... Comissário da Polícia Nacional... Não... Lançou um livro... Em que o título é... Qualquer coisa como... Sabias que podes ser preso sem saber... Ok... Ok... Eu quero muito entrevistá-lo... E a primeira pergunta... Talvez já vou fazer a pergunta... Sim... É patota... Não... Estou só fazendo um gancho... Ah... Ah... Espera te convidar... Capitão gancho... Vamos embora... Não... Não vou fazer... Não... Não vou fazer... Porque... Para ficar lá... Para ser surpresa... Sim... Era ali... Mas... Esse é... É aquele... Desculpa-me lá... Eu não acredito muito na visão que se passa sobre bullying... Blá, blá, blá... Não acredito muito... Não gosto... Não acreditas na... Na visão que se passa sobre o que é bullying... Ok... Mas já foste vítima de bullying... Não acredito muito... Eu acho que já fui... Mas era quando eu era fraco... Agora hoje... Pfff... Era quando eu era fraco... É só isso... E hoje que és muito fraco... O que é que és vítima de dizer? Não... Por acaso não... Hoje sou casado... Não sou casado... E então... Tu achas que os homens casados... Aliás... Tu fala que tu és casado... Tu és vítima de bullying... Não... Eu acho que... Homem casado... Está disponível para bullying o tempo todo... Tu até podes fazer uma cena fixe... Mas dá-me a dizer... Nada... Não me cuidou muito... Quer dizer... Você já está com a autoestima toda lixada... Diz-me se não é bullying... Quando tu vieses trabalhar... E a tua garina te mandou uma mensagem a dizer... Orlando... Mais logo precisamos te falar... Não... Não é bullying... Não... Isso é só simplesmente... Atração... Lei da atração... Lei da atração... Lei da atração... Isso é lei da atração... É isso mesmo... Ok... Você pensa e atrai... Dei uma cena para falar contigo... Ela sabe o que tu falou... Uma cena... Você tá aqui a fazer um mambo... Mas a pensar que... Isso... Psicologicamente, está no outro dia, está no outro dia, não é sentido o que eu estou a dizer. Sim, não, isso é a lei da atração. Eu acho que estás a ler pouco, mas isso é Dan Brown. Dan Brown, isso é o nome. Eu quando falava sobre bullying, na verdade aquela era uma introdução, eu sou daqueles que defendem que seria, que pudesse ser normal, nós, por exemplo, não estamos a nos lembrar de alguém, o nome. Nós podemos ir buscar uma referência qualquer, o bairro. Epa, não estamos a nos lembrar o bairro, podemos lembrar o número da casa. Uma referência, nada, irmão, irmão do X, nada. Epa, podemos entrar nas características físicas. Epa, aquele gajo que tem, será que esse que vai lançar o livro, é aquele que estavam a lhe chamar do... Boneco Nod, eu quero, sei lá, sei lá, sei lá. Oh, eu gosto muito dele. É mesmo. Gosto muito dele. Eu acho muito interessante essa abordagem. E é ainda mais interessante vindo de alguém da polícia. Acho que essa proximidade é sempre interessante, porque as relações entre os cidadãos e as instituições, ultimamente ou desde sempre, nunca foram as melhores. Nunca houve. As próprias instituições nacionais, do modo geral, não têm muito interesse em comunicar para os cidadãos como é que as coisas se fazem. E comunica-se mal, do modo geral. Então, tens alguém lá de dentro a passar aqui essa tendência? Gosto, gosto mesmo. Eu gosto muito mais por ser este comissário especificamente. Ok. Por quê? Porque ele fez parte do time que nos aldrabou com a Covid. Oh. Sim. Ok. Então, sim. Ok. De todos os que nos aldrabaram com a Covid, ele é o único que depois saiu e disse, é pá, vou já sair desse mambo do diabo, vou tentar trazer uma coisa para ajudar de verdade as pessoas. Aí é, para compensar, né? Ok. Calma lá. De todos os gajos que participaram da cena da Covid, que deram as caras e tudo mais, praticamente ele é o único que está a aparecer a fazer um trabalho realmente social, comunitário, em condições. Não, eu estou a perceber. Aquele que fazia o Sinal dos Mudos, ganhou um emprego novo, até já está gordo mesmo. É mentira. Sim. E eu fico muito preocupado quando um gajo tem talento, começa a magro, depois começa a engordar, depois o talento vai embora, está vendo? Eu não sei, o Arthur Popp ainda mantém, vamos ver quanto tempo vai ficar. Vistas subitárias. Não, não vi, mas só para terminar o raciocínio. Vê, o pessoal que participou todas das conversas da Covid, quem eram, se você se lembrar? Então, era... O Adão de Almeida depois começou a explicar o óbvio. Sim. Logo, está lixado já. Era a ministra, acho que apareceu. A ministra depois apareceu o escândalo, fotos e end sheet. Já. Franco Mofinda também se lixou já ali. Mofinda, já. Quer dizer, nós não temos boas referências do pessoal da Covid. Ok, nem da Covid. Sim, nem da própria Covid. Olha, está tão a ver. Quer dizer... Não temos referências fixas. Ou seja, estás a dizer que esse cota está a tentar afastar... Sim. Está a tentar limpar a imagem? Não, não a limpar a imagem, mas é tipo um indivíduo que... Estava ali a cumprir um papel, mas chegou à conclusão que... Não, se calhar não. Nós podemos fazer mais que isso. Não, ou ele é mesmo um indivíduo sortudo, né? Que, epá, conseguiu sair dali com alguma visão para o futuro, para a vida. Não sei os outros que visão é que... Não, não sei o que eu estou a falar também. Mas, pelo menos, o que eu estou a tentar passar é que todos os outros gajos que passaram tentem se lembrar todo o Wii que apareceu a falar sobre a Covid. Todos acabaram numa posição estranha. Eles aconteceu qualquer coisa. Aquele indivíduo da linguagem lá para o... A linguagem gestual. Linguagem gestual. Ficou gordo. Estás a ver? Ficou gordo. A ministra continuou a ministra. A ministra continuou a ministra e depois o penteado... Quer dizer, até nem a questão do penteado era depois... Entrou aquele escândalo com o Franco Mofinda. O Franco Mofinda entrou aquela cena com a ex-companheira dele. Estás a ver? Mas esse Wii é o único que se mantém... Não, ok. E traz agora uma cena que é para construir a sociedade. Foi ele, por exemplo, que abriu o olho ao povo angolano que já não é crime um adulto envolver-se com uma menor de 14 anos. Não, ele disse o contrário. Não, eu vi um vídeo em que ele disse exatamente que era possível. Eu já perei agora. Sabes que para o bem desse programa é óbvio que isso é comédia, mas era pouco aqui embaixo. Isso é o Capogubal, dia 26 de maio. Tem um show. Na casa da gente. Não, mas eu não sei o que eu estava a dizer, mas é isso. É isso, é isso. Então calma, ele disse o contrário. Eu tenho que ler mais esse livro. Eu espero que ele tenha dito o contrário. Também é isso, também é uma questão de termos acesso ao livro. Não, mas eu posso garantir-te que não. Eu acho... Achas ou posso te garantir? São coisas diferentes. Aí está, ok. Eu posso te garantir que acho. É como é que está possível. É como é que está possível. Quer dizer... Quer dizer... Eu... Não, mas eu vi, men. Eu vi. Tu viste? Eu acompanhei um vídeo dele em que realmente falava disto. A sério? Sim. Coisas que já não eram crime e coisas que eram crime e não pareciam ser. Pronto. Estás a ver... Muito interessante esse vídeo. A importância de ter uma pessoa dessas para nós podermos... Facto, facto, facto. E em algum instante, agora mesmo, comecei a... Em algum instante, agora, estúpido, agora, comecei a pensar... Quer dizer, comecei a admitir a possibilidade de entrevistar também aqui, no Capo Global... Entrevistar não, entrevistar é conversar aqui com pessoas que não sejam só humoristas. Porque aqui, por exemplo, eu acho que este livro, este livro, não seria só para, tipo, questão comercial, não. Mas eu acho que este livro tem qualquer coisa que pode ser explorada até mesmo para a nossa própria vertente. E eu acho que o próprio comissário, você está a me ouvir lá no comissariado? Eu acho que... Eu acho que... Eu vou dizer uma coisa, se me permites. Porra, nós fazemos a arte. É sério, tipo, os humoristas na tabela dos artistas, está lá embaixo. Está mesmo lá embaixo, né? Ok. Porque os humoristas, depois tem os políticos. Mas o que eu estou a dizer é que nós mesmo fazemos arte, porra, e é mal que não nos saibam interpretar. Já nem é interpretar mal. Algumas pessoas não nos sabem interpretar. Porque, porra, isto é muito cru. Eles não sabem o que é que pedem. Isto é tipo sushi, né? Eu não gosto. E aqui vem, ah, meu Deus, ah, aquilo. Mas o dia que eu provei, continua a não gostar. Eu não gosto, por acaso, não. Não, mas é, é pá, é um pouco... Tinhas uma outra notícia, né? Tinhas uma outra notícia. Tinha mais uma outra notícia. Já. Tinha mais uma outra notícia. Mas acho que esta era... Pera aí. Liguei o Mamu, está no Pornhub. Covid! A pandemia do Covid acabou. É isso. Oficial, é oficial. A OMS declarou que a pandemia do Covid está terminada. Eu não vou te mentir, meu. Eu não sei se é... Vá, colocando isso agora assim à mesa. Provavelmente não seja engraçada. Mas eu acredito bem em teorias de conspiração, mano. Boa. Acredito para caramba, mano. Eu acredito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque é a única coisa que nos tira da Matrix. É, e há. Algumas coisas até podem não ser verdade. Mas pelo menos é a outra perspectiva. Porque se tu não tens a teoria da conspiração, tu já não tens nada. E há. Eu, por acaso, estou a pensar seriamente, agora que falas nisso, estou a pensar em criar um programa em que se chama TC. Teorias da Conspiração. A sério. Só mesmo para se falar sobre essas coisas. E há. Mas em relação à Covid, tens uma teoria da conspiração para partilhar conosco? Sim, porque eu ouvi uma... Eu acompanho muito essas cenas. Tudo o que é tipo underground, atrai-me, estás a ver? Tu andas muito na Darknet? Por acaso, não. Nunca tive acesso, mas eu gostava, confesso. Quem tem aí uma Dark, manda. Manda um número. Não, mas eu confesso que eu gostaria de entender como é que você entra naquela cena, porque eu acho que aí tem bué de mambos fixe. Ok. Já, porque há coisas que foram banidas. Eu acho que a verdade, a verdade... Calma. Eu aprendi na escola que a verdade é trifacial. Trifacial. Sim. É a minha, é a tua. A tua e a do outro. A verdade é simplesmente algo que se possa provar. Ok. Sim. Se eu consigo provar, é a verdade. Ela não precisa ser a realidade. Não sei se agora estou aqui a fazer confusão, ou também estou aqui a me perder. Mas eu estou a tentar mostrar que existe aquilo que é visível. Ok. E existe aquilo que não é visível. E existe aquilo que é visível para justificar o que não é visível. E existe as coisas invisíveis que vão justificar o que não são visíveis. E a quinta coisa, lixou tudo, família. Lixou toda a compreensão. Mas é verdade, faz bué de sentido. Eu posso repetir o que eu falei. Eu aposto que tu podes. A primeira é a visível. E eu te garanto que eu não vou te dar sem entender. A terceira é a cena. Visível para justificar as invisíveis. Vou dizer uma coisa assim. E parece uma coisa bem abstrata a coisa que estou a falar, mas agora não. Vou trazer-se por real. Por exemplo, uma coisa visível para justificar o invisível. É eu trazer aqui um relatório e dizer, olha, a Sonangol, sei lá o quê, xixi. Quando nós sabemos e quando depois, quando por trás, tu sabes que levaram boi de cumbu. Você só percebeu depois. Foi uma realidade visível. A conversa não é essa, é sobre o Covid. Não, não. Não, mas então tu está a falar do OGE, por exemplo. Também, sim. Sim, do OGE e de várias outras situações. Por exemplo, quando dizem que os partidos políticos depois recebem... Atas, atas, a falar das atas. As atas, por exemplo, tem que ter atas. É uma coisa visível, tem que ter. Mas podem-te colocar agora umas atas, mas atas forjadas, por exemplo. Por exemplo. Estão a ver? É só isso, não é? E se aparecer um gajo que estava lá na hora que estavam a forjar as atas e disser, ele não tem visibilidade. Logo, vai ser o quê? Conspirador. Isso é uma teoria da conspiração. Eu acho que o mundo é um pouco isso. É o que se vê e o que não pode ser visto. Agora, as coisas invisíveis que justificam as visíveis, por exemplo, é muita gente não saber que o pano de fundo dos políticos, muitas vezes, são homens de negócio. Ok, por exemplo. São interesses comerciais. Por exemplo. Sim. E, já agora, o que um político almeja é ser adorado pelo público. Mas um político angolano ou... O político. O político almeja ser adorado pelo público, pelas massas. E, se pensarmos na teoria da conspiração, é por isso que eles, em Angola, usam e abusam dos músicos. Porque os músicos é que são realmente adorados pelas massas. Não, ali, pode ser que sim. Mas na minha maneira muito estúpida de ver, eu vejo que... Não vejo. Não vejo, não vejo, não vejo. Estou a tentar ver... Mas eu vou dizer uma coisa. Só do Covid, rápido. Acabou a pandemia. E, na teoria, o luat já pode entrar no país. Sim. Não é? Aí as coisas invisíveis que justificam. Para todos os efeitos, o luat não entrava no país por uma questão de um documento que não tinha lá uma assinatura. Mas nós sabemos que não. Ok, ok. Sim, entende? É as coisas invisíveis que... E, já agora, o gangster saiu ou não saiu do país? Eu acho que saiu. Tu achas que saiu? Eu acho que saiu. E concordas? Nós já falamos aqui um bocado sobre o posicionamento e tudo mais. No sentido de... Tu achas que saiu antes ou depois das manifestações? Eu acho que saiu depois. Depois das manifestações? Sim. Portanto, ele, quando manifestou, ainda estava cá connosco. Sim, estou aqui a tentar fazer uma leitura, mas eu não sou advogado do gangster. Também nem fiz direito. Não, eu quero saber a tua opinião. Nós falamos aqui sobre a opinião do outro, né? Portanto, tem nesse sentido. Portanto, então, o gangster basou, né? Achas que... Eu acho que ele basou. É uma teoria da conspiração. Continuamos na teoria da conspiração. Eu acho que ele basou ou pode ser também uma estratégia. Porque, no fim do dia, é isso. Um dia eu cheguei à conclusão que só existem mesmo dois tipos de pessoas. E aí existem aquelas que estão a perceber o que está a acontecer. Existem aquelas que a sua perceção é baseada naquilo que as pessoas que sabem o que está a acontecer produziram. Deu para entender? Não, né? Eu percebi. Sim. Ok. E aí os gajos mais estúpidos para mim são os estudiosos. Ok. Os licenciados. Porque eles pensam que não são manipuláveis, quando no fundo são. Por que eu perguntei-lhe pelo gangster? Porque a minha teoria da conspiração diz que se calhar aquelas raças não são verdadeiras. O que é que tu achas? Quem é que é o... Os raças, os raças do gangster. Tu achas que são verdadeiros? Não, não sei. Confesso que não sei. Nunca estive com ele. Nunca estive. Já estiveste com o gangster? Não, assim, intimidade mesmo, não, mano. Nós tivemos, não tivemos lá. Não, esse é tomar, mas eu não sou gay. Não, nunca estive. Não, nunca estive. Nós tivemos, nós entrevistávamos-lo no Gosa TV. Mas é para ter tanta coisa para ver, vou ver cabelo, mano. Quer dizer, está a acontecer um show, eu estou a ver, não, como é que está? Ok, já faz sentido. Não sei se naquele tempo também ele tinha alox, não sei, não sei. Sim, claro, claro que sim. Mas agora, pode parecer que isso que estamos a falar não tem nada a ver com o Covid, mas tem. Tem tudo a ver com o Covid. Tem tudo a ver. Aliás, porque a desgraça chegou depois do Covid. Lembra-se que todos os mamos não aconteceram por causa do Covid. Pelo menos tem uma outra justificação. Olha, a Covid, por exemplo, resolveu um monte de problemas no sentido maligno. Ok. Primeiro, eliminou um grande número de velhos da Europa, que era necessário. Ok. Era necessário. Não sei se era necessário. Na perspectiva de quem acha ser necessário, sempre é necessário. E o pior é estar sempre a nascer gente que acha coisas necessárias. Ok. Eliminou velhos. E outra cena, redirecionou a economia, abriu outros mercados. Ok. Quem disse que Bill Gates também já vende medicamento? Viram? Bill Gates vendeu medicamento. Ah, não, eu tenho que vender medicamento, não vende medicamento. Você é estúpido, mano. Bill Gates, esse gajo com o Covid, vendeu medicamento. Mas chama-se mesmo medicamento, voltamos à teoria da conspiração. Chama-se mesmo medicamento ou é para acabar com mais pessoas? Ali está. Quando tu dizes para acabar com mais pessoas, é uma coisa que tu não podes provar. É uma coisa invisível que não sei se vai justificar a visível. Mas o medicamento é uma coisa visível que pode justificar o invisível. Você não sabe o que é que está aí dentro. Ok. Isso é tipo, essas cenas, esses rotos. Eu não acredito mais em nada que passa na fábrica. Não vou mentir. Nada que passa pela fábrica. Por isso eu como o mambo que eu vi vivo. Vi galinha, comprei. Ei, mata, está vivo. Está aqui. Vi, sei lá, que é. Vi minha dama, come. Está vivo. Está aqui. Espera só. E assim quando falaste da ganha, deste um tiro. What the fuck? Não, é para uma morte em dolor, não é? É uma morte sem... Não, mas é, men. Eu vi um vídeo onde tinha um grupo de jornalistas a perseguir, porque era mesmo perseguir, o patrão da Pfizer. Ok. Já. Tipo, sei lá o que, fala, fala agora que é uma mentira, sei lá o que, porque há um dado que foi tornado oficial, não vou conseguir dizer com precisão aqui, mas há um dado relativo a Pfizer, que tinha que ver o que com medicamento, com a... Agora, isso é recente? Não, 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 isso aqui, isso que eu estou a falar, tem aí tipo uns oito meses ou um ano. Então, há duas semanas, para reforçar a tua teoria, há duas semanas eu vi uma notícia em que falava sobre os americanos, a vacina que eles aprovaram na América, nesse momento estão a proibir. E há. Houve duas vacinas que eles fizeram e que aprovaram para a população e que nesse momento é proibida na América, novamente. Sim, porque já atingiu o objetivo. Não sei, se calhar é só porque simplesmente não é mais recomendável, quer dizer que foi em algum momento para alguém fazer com bom, mas já não é para a saúde, porque em condições normais tu não retiras o mambo do... Porquê? Porque a pandemia acabou, mas o Covid continua aí, tu acha que podem aparecer, portanto, apanhar, portanto, eu gosto dessa cena da teoria da conspiração, porque se vocês pararem para pensar um bocado, duas coisas. Primeiro, nós fomos sortudos inicialmente por estarmos aqui e essa estatística é bem maior do que a do Covid, porque é porque nós estávamos em concorrência com milhões e milhões de espermatozoides. Ah, ok, nós pessoas mesmo, portanto, o Covid, portanto, primeiro, depois, eu disse duas, mas são três, depois nós sobrevivemos, porque estamos aqui todos, do modo geral, acho que é mais ou menos essa idade, a 92. Né? E agora nós estamos aqui porque o Covid não nos levou. Iam, iam. Portanto, nós, às vezes eu não aceito o meu privilégio, mas o... Não, mas é bem irritante, mano, quando um dia você descobre que o Covid podia ser lindamente tratado com ambos que curam a malária, mano. Orlando, estão sempre a nos brincar, é diferente. O Covid, tu agora, agora vais ao hospital, dizes que tens dor de cabeça, vão te amputar a perna. Não, não, é tão sempre a nos... Não, depende onde é que é a cabeça, se calhar queriam amputar a cabeça mais próxima. E erraram no tiro. Mas estás a perceber, eu acredito sinceramente naquilo que tu disseste, não gosto muito de pensar nisso, mas acredito muito na cena do Matrix, nós vivemos... Não existe a Matrix, vou te explicar a Matrix. Não, é sério, as pessoas falam da Matrix baseando-se no filme. Iam. Mas a Matrix tem uma cena boia profunda, boia profunda, boia profunda. E aqui, as pessoas até vão achar que não tem nada para rir. Não temos nada para rir também, nós somos livres. Iam. Matrix vem da palavra mater. Mater. Sim. Mater. Mater. De matéria. Já vejo? Matéria. Ok. Da palavra matéria derivam maternidade, materialismo, material. Está a ver? Ya. Logo, Matrix, essa expressão Matrix, ela normalmente é inglesa, talvez não seja inglesa, seja grega, blá 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 blá, mas se for a falar nós em português, seria matriz. Matriz, ok. Ya. Ok. Matriz. A matriz, em síntese, é aquilo que você pode ver. Ok. Matriz é matéria. Ok. Matrix é o mundo material. Ok. Então, simples. Não, para... A câmera é Matrix, isso tudo, tudo o que é visível é Matrix. Agora, os gajos que querem sair da Matrix são aqueles que percebem que tem um gajo, que tem o software, que programou tudo isso. Porque nós estamos aqui, um gajo colocou essas cadeiras aqui, não fomos nós. Calma, mas quando tu dizes isso, é o Ezequiel ou o Madé que construiu a cadeira? É o I que paga o Ezequiel. Ok. Ok. E tu tens a dizer que isto aqui é uma Matrix? Isso é uma Matrix. Ok. É um sistema criado por alguém. E quando é que chega a parte do comprimido vermelho e comprimida? O comprimido vermelho é quando... Ah, não. O comprimido vermelho é quando... Mas vou ofender. Há alguém... Não, não. Por acaso, não. Não. É quando... Não. É quando alguém olha para ti e diz, poxa, não. Vou contar a verdade. Isso é tipo... Isso é tipo... Business. Olha, você sabia que eu sofri bem na vida a tentar entender se é business é quê? Business é quê? Negócio. Tipo que é business? Negócio. Mas negócio é quê? Estás a ver? Ok. Negócio. Tu aprendes que negócio é aquele sistema, né? Produto, fornecedor, cliente, sei lá o quê. Mas depois tu percebes que não. Tu percebes que negócio é qualquer coisa. Um gajo do business, ele não é um gajo só que vende carro, de repente está a vender terreno, está a vender a filha. Ele vende, mano. Está a vender, mano. Então, o custo é o grano, fazer aquilo é vender filha, mano. É vender filha. Aquilo é negócio. E aí, isso aqui, isso, meu, isso é matrix. Ok. Isso é matrix. Mas tem o gajo que programou o mambo. E quando eu dizia, eu dizia que eu durante muito tempo fiquei bem intrigado, mas business é quê? Eu via boi de gajos a se darem bem, mas não é um business, é um mambo, não. Não, é rápido. Você tem que ser filho esperto, mano. Eu sou o imexido. Mas o imexido é como? Porra, me mexe, me toque, eu quero também, meu porra. Men, até um dia um gajo perceber que você nunca vai estar naquele circuito se não te chamarem. Ok. Você começa a vender agora hambúrgueres. Está-se bem. És um vendedor de hambúrgueres. Tens as rolotes ali, está-se bem. Vais comprar mais uma rolote. Vais ter mais duas rolotes, mais três. E há. Tu já começas a entrar num outro escalão. Ok. Tu já começas a pertencer à classe dos bis que têm cinco rolotes. Ok. E há. E ali há regras. Há regras dos gajos que têm cinco rolotes. Cinco rolotes. É níveis. Mas atenção, vocês das cinco rolotes, vocês não estão no circuito dos bis que têm restaurante. Vocês são da rolote. Se você quiser entrar no business dos restaurantes agora, você vai ter. E vai ter que ter um gajo que vai ter que te introduzir ali. Ou você vai ter que ir de leve, tipo, moço dos recados, de leve também. Quando eles estão a conversar, beber os mambo com charuto, você também está de lado. Te manda também, você vai pegar. Não, eu vou pegar de leve só para entender como é que o business funciona. E um vai ver, não, isso aí vai dar para dar o red pill. Não, está aqui. Off. A CNS. A CNS. Tu vai ver um mambo aí do Dubai, sei lá o quê. Esse puto já está aqui. Vai subir conosco. E você vai te mostrar. Oh, porra, é quando te vi uns mambo. É quando te vi uns mambo. E aí já começa a aparecer aquelas fotos do Facebook. Deus no comando. Sei lá o quê. Não. Te mostraram a cena. E é isso. Essa é o red pill. O gueto venceu. É, porque o gueto venceu. Quantos gajos o gueto venceu? Depois eles puxaram o tapete e voltaram de novo lá. Esse gueto venceu quantas vezes, meu Deus. Quem está ganhando esse jogo? X, mano. E é isso, mano. E para mim, a convida é esse mambo. Para mim, a convida é esse mambo. E a convida é esse mambo. E a convida é esse, senhora. Eu não sei como é que esse mambo acaba. Porque hoje nós invertemos. Hoje nós temos convidados. Os convidados normalmente são no início. E depois avançamos para a cena com o Tiago. Mas, já, isso mesmo flui. Vamos à luta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.